O que você prefere primeiro? Você prefere ter R$1.200 na mão ou você prefere ter 600 pontos no VO? Fala rápido, sem pensar. O que você prefere? Serve para R$600, R$1.200 em mãos. O que você prefere? Pela qual meta você acha que vai lutar com mais força? R$1.200 aqui, na mão, pá, rapidaço, ou você ter 600 pontos no seu escritório virtual? Qual que te traz mais vantagens? Responde pra mim isso. Sabe por quê? Porque em toda essa trajetória, eu já fiz evento já, que tinha mais de 200 pessoas e eu já fiz essas perguntas. Sabe qual que foi a resposta? A resposta unânima. Olha lá, o Everton já falou, o Frederico já falou, cara, galera, ó, Fátima R$1.200, H1.200, Denilton R$1.200. Cara, eu também prefiro R$1.200. Só que agora deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto que é VIP 600? Quanto que é 600 pontos? Em média. Na média. Vamos falar se eu for fazer 600 pontos amanhã lá na franquia. Eu vou comprar, em média, eu vou comprar R$1.000 a R$1.200. Até aqui, tudo bem. Se você tiver com dúvida, você entra no VO depois da live, coloca lá 10 empires, sei lá quantos produtos até dá, 600 pontos, e você vai ver que vai dar uma média de R$1.000 a R$1.200. Se você tá pensando em um produto como maquiagem, linha de pele e perfumaria, pimba, já deu. Agora, você botou HND ou produtos de pontuação um pouquinho mais caro, aí vai dar até um pouco mais. Mas vamos pensar nesses produtos aqui. De R$1.000 a R$1.200. Salvo você. Eu investi R$1.000 a R$1.200. Fiz VIP 600. E eu pego esses produtos e eu vendo todos eles. Mas é, Anderson, eu tenho que pegar pro meu estoque. Mas é, Anderson, eu tenho que pegar pro meu pra abrir, pra demonstrar. Não, não, não. Calma, calma lá. Lembra que eu falo pra vocês que esse negócio é business? Se é business, o lojista, o comerciante, o empresário, ele já tem seu mostruário. O mostruário nunca falta. Então, se você tá sem mostruário, você já tá pisando na bola. Tem que ter mostruário. Tem que ter produto aberto. Então, quando eu faço as minhas compras, o meu mostruário, ele já tá todo bonitinho ali. Todos os perfuminhos que eu trabalho, tá tudo ali aberto. As minhas makes, eu tenho todos os tons. Eu tenho a linha de pele, eu já tenho isso daí. Então, assim, ó. Se eu repor, é um ou outro. É sazonal. Isso eu já construí. É business, galera. Beleza. Então, quando eu faço uma cumpra de 600 pontos, de mil pontos, eu, Emerson Rosales, é venda, galera. Significa que se eu botei mil reais lá, vão virar dois mil. Se eu faço VIP 600, eu compro mil e duzentos, eu faço mil e duzentos reais pra mim. Eu faço o dobro, na verdade. Eu compro mil e duzentos, vendo, eu dobro esse capital, que vira dois e quatrocentos. O que fica na minha mão aqui, ó, que eu vou gerenciar, se eu vou reinvestir no meu negócio, se eu vou tirar de lucro, se eu vou poupar esse dinheiro, se eu vou doar, o que eu vou fazer é mil e duzentos reais. Ó, entendeu o que eu tô falando? Eu te pergunto, você prefere 600 pontos no VO ou você prefere mil e duzentos? Pelo qual que você ia lutar mais? Pelo qual que você que tá no YouTube ia lutar mais? Sabe por quê? Porque essa resposta pra mim sempre foi unânime. Mil e duzentos reais. Agora a pergunta que eu te faço, quantos mil reais dá de venda pra você fazer três mil e quinhentos pontos? Três mil e quinhentos pontos. Agora vem a bucha. Você já começou a ver que o buraco é mais embaixo. Então, não dá pra jogar pequeno. Não dá pra jogar brincando. E eu quero ajudar você a jogar grande. Tem muita gente falando de venda e eu acho massa. Isso é muito bom pra todos nós, pro nosso mercado, pra RinoD, pra venda direta em si. Mas eu convido vocês a jogar em time grande. Cara, de série A. Quando eu falo pra vocês que você pode transformar a sua realidade com venda direta, eu não tô brincando. Que você não simplesmente vai pagar contas. Quantas vezes? Me responde aqui no chat se algum de vocês já ouviu essa frase. Vendas paga conta. Responde pra mim se você já ouviu isso aqui. Eu venho aqui e te falo vendas pagam contas e realizam sonhos. E eu não tô nem falando de cruzeiro. Eu tô falando de sonhos que você vai lá e paga com o seu próprio dinheiro do seu negócio, do seu faturamento, do seu lucro, das suas vendas. Você restaura a sua dignidade vendendo produto. Eu restaurei a minha. Eu tava com 40 mil de dívida de cartão. Tinha um nego ligando pra minha mãe, se vocês querem saber. Eu paguei uma em cima da outra. Pá, dinheiro de venda. Troquei duas, três vezes de carro. Dinheiro de venda. Montei todo um setup pra poder fazer as lives, fazer o negócio. Dinheiro de venda. E não é que então não, cara. Aqui tem, ó, tem investimento. Tudo veio da venda. Tudo veio da venda.